Essa aqui já é sucesso e geral sabe cantar Colôndia 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 Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota É a MC Larissa do jeito que eles gostam É a MC Larissa do jeito que eles gostam Colôndia Ai, ai, ai Bota, 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 bota Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Eu cheio de maldade, patrota ele me arrastou Venho me enxergando que a comida beijoca Ai eu falei pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota As levinhas pés de alinha como esse DJ toca As levinhas pés de alinha como esse DJ toca Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota É a MC Larissa do jeito que eles gostam É a MC Larissa do jeito que eles gostam Ai, ai, ai Bota, 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 bota Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Eu cheio de maldade, patrota ele me arrastou Veio me enxergando que eu tô me dando beijoca Aí eu falei pra ele assim, ó Aí, 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 aí Bota, 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 bota As levinhas pés de alinha, pô, esse DJ toca As levinhas pés de alinha, pô, esse DJ toca Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota